Cara, infelizmente, esse daqui é um vídeo muito sério e muito triste também. Mas mesmo sendo uma tristeza, é um conteúdo que pode impedir que outras pessoas sintam esse sentimento. Dias atrás, mais especificamente no dia 21 de fevereiro desse ano, acabou acontecendo um golpe que foi registrado ao vivo. O steak tá começando agora, com as lives buscando o sonho de ser streamer que tava ao vivo na Twitch jogando CS com os amigos. De repente, durante a jogatina, isso daí aconteceu. Bom, galera, é exatamente aqui que todo o processo do golpe começa. A partir daqui, todas as ações do steak vão aproximar ele de perder todas as suas skins, incluindo sua faca. Você vê ali que ele deu uma olhada nas mensagens e só ignorou. Mas quem dera se ele tivesse continuado a ignorar. Claro, eu sou amigo da Beatriz Howard. Fui hackeado. Oi? Eu fui hackeado? Cadê meus amigos da Steam? Corre pro inventário, Steam. Rápido. Tô, tô no inventário mesmo, mas tem negócio aqui. Da Steam, da Steam. Então, será que eu fui hackeado já? Será que eu fui escamado? Em poucos segundos de live? Nossa, se tiver essa descamada aqui foi quase R$3.000,00 no skin, velho. Aí o desânimo vai vir. A live vai acabar. É, nossa. É biblioteca, sim. Biblioteca. Ai, foi mal. Tô em choque já. Aí você vai em comunidade... Tô em choque. Pelo amor de Deus, fala. Me dá de imitar não. É meu inventário, meu inventário, meu inventário, meu inventário. Não foi possível encontrar meu inventário. Não foi possível encontrar o perfil especificado. Nossa. Mano do céu. Será que eu fui de arrasta? O cara tá te mandando mensagem aí, ó. A Beatriz. Então, mano. Como que ela me hackeou só pela mensagem? Como que ela se auto-adicionou no seu Steam? Essa é a... Olha, ela acabou de mandar. Dias, que verificou seu iPhone. Steam como niche e tal. Eu sou a Beatriz, departamento de fraudes e suporte de Steam quanto a tarefa de dólar em relação ao problema com sua conta. Embora vocês... Stay, você mudou a sua bio? Você mudou a sua bio? Como assim, bio? Lá na Steam. Não, não sei quem... Esta conta está envolvida em atitudes fraudulentas. Tá lá na tua bio. Lá na Steam. Tá mesmo, Stay? Tá mesmo? Tá mesmo, Stay? Tá mesmo, Stay? Feira dia 21 de 2024. Mano, mas... Qual é que a alteração feita na conta pelo usuário no futuro e levarão a descansar na sua conta? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Trade URL e tal. Ó, eu sou a Beatriz, departamento de fraude e suporte ao cliente Steam. Com a tarefa de tal em relação ao problema com sua conta. Embora você seja atualmente em período probatório, não há necessidade de se preocupar, pois tudo será corrigido. Agradecemos a cooperação, se ações de respostas envolvendo esse problema de forma colaborativa. É fundamental compreender que estou aqui para ajudar e resolver o seu caso nessa etapa com o objetivo de evitar necessidade de processos judiciais. Que? Permita-me fornecer uma explicação sobre este momento e tal. Depois de analisar minhas mensagens, você poderia fornecer uma resposta e tal? Reconhecendo que você viu a mensagem, por favor, forneça uma resposta e uma resposta e uma resposta. Oi. Tá. Olha aí. Ok. A Steam não manda mensagem assim. Ela manda notificação para começar. Ah, mas o negócio é que minha conta toda mudou, tá ligado? Parece que você acessou o site de negociação de terceiros, certo? Sim. Já refaz teu API. Não, não sei nem o que você está falando, você precisa me ajudar. Não sei o que quer, não. É, cara, o amigo na cal com o Stay tá certo. A Steam realmente não manda pessoas pra te enviarem mensagem. Quem tá falando com o Stay não é a Beatrice, funcionária da Valve que vai salvar a vida dele. É um otário golpista atrás de um monitor que tá bem suadinho na cadeira sem ter ninguém pra abraçar. Mas o complicado é que o golpe realmente é muito bem feito e muito bem articulado. Então, mesmo que o amigo do Stay tenha falado isso, ele vai ser levado pra um caminho sem volta. Joga aí no YouTube a paykeycachorro337. Que ele te dá um nick pra te ver o teu API. Ele divulga em live teu API. Então, mas eu preciso tentar resolver isso aqui primeiro. E tipo assim, só tem uma ela de amiga na Steam. Eu nem adicionei ela. Então, tipo assim, não tem como ela tá aqui. Howard. Howard. Steam. É fraude? Como o amigo perdeu tudo na Steam? Golpe do Discord. Golpe do amor. Agora eu tenho que reiniciar a sua conta para verificar como os fraudadores acessaram a sua conta. Mas o problema é que se eu reiniciar, essas itens serão removidas. Por isso, perguntei se você quiser salvar essas itens. Mas se você se recusar a cooperar, farei meu trabalho removendo. Ué, então se você aceitar, ela remove na PAI. Se você não aceitar, ela remove no OIT. Manteiros, itens. Itens. É até BR que ela tá falando, mano. Então, é isso que tá mais estranho. Não foi nem um e-mail, tá ligado? Olha o seu... Olha o seu... Eu mando... Para salvar seus itens, você pode transferir eles para a sua conta secundária ou para a conta de seu amigo. Qualquer garantia segundária deles. Ok. Me libera o acesso. Eu transfiro... Se a pessoa não estiver online, você poderá conseguir com a transferência. Nós temos aceitado autonomamente a oferta em trocar o nome dela. Após a receitação de ver os seus itens. Não. Calma aí. Ele disse que eu posso transferir os itens. Inventário. Eu tenho acesso ao meu inventário agora? Não tenho, né, mano? Eu não consigo fazer o seu inventário aqui, mano. O link. Você consegue me enviar uma trade, tipo assim, para eu tentar te permitir, tipo, enviar os itens para vocês? Não consigo nem acessar, mano. Vou mandar o link do inventário do Stey. Não, mas tenta me mandar uma trade que eu vou tentar acessar pelo meu celular e liberar, entendeu? Me manda uma trade pegando todos os meus itens. Pelo menos a faca. Tenta fazendo a faca direto aí. Muito bem. Habilitei temporariamente solicita de amigos. Stey, eu consigo puxar tudo, Stey. Consegue? Consegue. Mas não aceito, Stey, de cara. É... Não, eu não consigo... Como assim você consegue puxar tudo? Eu tô conseguindo puxar tudo. Vai fazer a oferta, entendeu? O sistema será realizado em cinco minutos, mano. Ok. Mas meus amigos não estão liberados, velho. Meus amigos não estão liberados. Eu tô conseguindo aqui. Então, envia trade, envia trade. Envia trade. Eu tô puxando todas as skins aqui, Stey. Tá, tá. Pode puxar. Puxa tudo. Sem muitos stickers, mano. Você é louco? Não, puxa só os mais caros, viado. Deixa o restante aí, não é nada não. O faca, as M4 que eu tenho. Nossa, mano. Se isso aqui acontecer, velho. Mano, mas como que o cara tem acesso à minha conta desse jeito, velho? Olha, minha conta tá totalmente impossibilitada, velho. Meu Steam Guard tá funcionando, tá ligado? Então, é isso que eu tô achando estranho. Ela quer acesso à tua conta, com certeza. Então, mano. Mas como que ela vai ter acesso à minha conta? Tipo assim, se ela já tá na minha conta, ela já tem acesso aos itens, entendeu? Tipo assim, o sistema ser realizado em 4 minutos. Puxa bastante coisa aqui, puxa só as caixas agora. Véi, que loucura isso, né, mano? Pera, eles verem proposta aí, Stey. Você realizou. Dando pra meus amigos aí. Verem proposta. Aqui alguém tira print. Acabou de aparecer um amigo ali, o Asher. Seus itens, seus itens. Tá tudo aqui. Confirmar conteúdo da troca. Tira print aí, por favor. Depois tudo que você tem aí. Não consigo tirar print agora não, mano. Minha conta tá indo de arrasta. Aceitar troca. Nós temos 3 minutos. Só de você rolar pra trás. Confirmação adicional. Confirmação adicional. Eu não tenho confirmação. Tenho. A noite em guarda lá. Antes de você confirmar, vê se é essa conta mesmo dele. É, confirmei, mano. Mano, é... Nossa, já confirmei sem ver. Nossa, eu confirmei sem ver, velho. Mas aqui tá Lion Weed. Lion Weed se registrou na Steam. Você são amigão dia. Foi ele. Olha na sua conta. É isso mesmo, é isso mesmo. Que eu adicionei você agora. Então, mas chegou aí. Olha aí, você chegou aí. Pode avisar pro Liminha, Gal. Aqui acabou. Cara, quando eu tava assistindo isso, deu até um aperto no peito, mano. Porque, tipo assim, eu não sabia em que ponto ele levava o golpe de fato. Então, mesmo sabendo que essa hora chegaria, eu tava torcendo pra não acontecer. E vou te dizer um bagulho aqui na sincera, mano. Mesmo que eu já conheço um pouco desse golpe, eu mesmo fiquei um pouco confuso com a situação e muito apreensivo. O negócio não é brincadeira, cara. Ô, seus itens já não tá mais no teu inventário, não, isso aí. É, mas... Pra mim não deu, não, mano. E eu mandei tudo lá, você viu, né? É, tá aqui. Caraca, mas... Como que ele consegue burlar o Stinguard, rapaziada? Explica, mano. Tá ligado? Tipo assim, o Stinguard tá aí, mano. Proposta de troca. Propostas enviadas. Mas ela falou, ela falou por segurança sua, né? Caso você quisesse mandar pra um amigo seu, né? Então. Foi. Foi. Foi histórico, histórico. Você trocou... Ah lá, já foi aqui, ó. Ih, Jebanense. Putz, aí, você é pra cima aí, o Sting. Aqui, ó. Você trocou com... Com o nome do cara aí, ó. Com o Jebanoruki. Nossa, mano. Nossa senhora. Ao vivo, hein, rapaziada. Ao vivo. Nossa, mano. E o pior que ele confirmou sim. É que essa voz aí, você vai lá na Steam, sei lá, mano. Não, mas eu confirmei pro... Eu confirmei pro... Pra pessoa certa, velho. Tava certa, mano. Tava certo lá. Quando vem lá, vem o nomezinho lá, tudo. Então, mas o que eles fazem? Eles trocam o nome. Eles trocam o nome. Eles trocam o nome muito rápido, mano. Se pá, eu não deveria ter aceitado a trade, né? Pois é, galera. O bagulho é triste, cara. É uma situação delicada. Inclusive, aí, sinto muito por você, Sting. A frustração de uma parada dessa acontecer com você é gigantesca. Mas bom, agora vamos pro mais importante. Como isso aconteceu com ele e o que fazer caso o mesmo aconteça com você? O Sting sofreu um API Scan, mas foi um API Scan com toda uma historinha por trás. Algo pra deixar o golpe mais complexo e mais eficiente. O API Scan ocorre quando sua chave API da Steam é comprometida. Essa chave API, simplificando muito, é basicamente uma ferramenta que dá acesso a várias funções dentro de uma conta na Steam. Ela, obviamente, deve pertencer apenas ao dono da conta e não pode ser passada pra ninguém. Quando alguém consegue acesso a ela, essa pessoa pode cancelar ou criar propostas de troca na conta, pode mexer em várias configurações de perfil, como mudar nome ou foto, pode adicionar ou remover amigos também. Ou seja, cara, sua conta fica completamente comprometida. Praticamente, a única coisa que o invasor não consegue fazer na sua conta é a confirmação de propostas de troca no Steam Guard que tá no seu celular. Ou seja, mesmo no final, o Stay não entendeu muito bem como tudo aconteceu. Caraca, mas como que esse sistema consegue burlar o Steam Guard, véi? Como que ele consegue burlar o Steam Guard, rapaziada? Dica, mano. O invasor não conseguiu acessar o Steam Guard dele pra aceitar a proposta de troca falsa. Na verdade, o próprio Stay fez isso sem querer pro invasor. E é claro que ele só fez isso porque o golpista tava fazendo toda uma pressão pra pegar ele no erro. Então, como tudo aconteceu de fato, cara, passo a passo. Um certo dia, a chave API do Stay foi comprometida, mas, obviamente, ele não ficou sabendo disso. Um tempo depois, a sua Steam começou a sofrer alterações do nada. Amigos foram excluídos, pessoas foram adicionadas, a conta ficou toda bugada. E, ao mesmo tempo, uma suposta funcionária da Steam apareceu dando várias instruções. Como eu já disse, a Steam nunca vai falar contigo pelo chat, cara. Isso não existe. Então, pode vir gente falando que é funcionário oficial da Valve, que, mano, é representante da Steam. Mano, isso não existe. Pode ter certeza que é golpe e você vai ser enrabado se demora. Mesmo parecendo ser real, não é. Você vê ali que a suposta funcionária tá com português maneirinho, tá mandando mensagens personalizadas, todas bonitinhas, mas é tudo enganação. Toda essa historinha só serve pra duas coisas. Primeiro, pra te botar pressão, fazendo você agir por impulso. E te fazer aceitar a proposta de troca no Steam Guard. Isso porque, mesmo que sua chave API esteja comprometida, o invasor não consegue ter a confirmação móvel. Então, a suposta funcionária foi lá, disse que o Stay precisava enviar os itens pra conta de um amigo, pros itens dele não sumirem. E ele tinha que fazer isso em minutos, senão já era. Daí, o que que acontece? Um amigo que tá na cal com ele, manda uma proposta de troca em busca de salvar os itens dele. Mas, exatamente no mesmo momento, automaticamente a proposta do amigo é cancelada e outra proposta quase idêntica é criada. O golpista consegue copiar a foto de perfil e o nome na Steam do amigo do Stay. Daí, ele faz exatamente a mesma proposta se passando por ele. Ou seja, cara, nesse momento aqui, a proposta que o Stay tá aceitando não é a do seu amigo, e sim a do golpista. Depois que o Stay aceitou essa proposta de troca no PC, ele ainda poderia ter escapado do scan. No caso, se ele não tivesse aceitado no Steam Guard. Mas, infelizmente, ele tava muito convencido de que aquela era realmente a proposta do seu amigo. Então, ele foi lá e confirmou no celular. Mas, vamos lá, mano. Como a sua chave API pode ser comprometida? Isso é simples. Ela pode ser comprometida quando você entra em sites não confiáveis ou, então, em sites falsos se passando por sites que já existem. Então, você viu em algum lugar aí que tem um novo site dando skin de graça? Você só precisa logar com a sua Steam pra receber o prêmio. Você vai logar e vai pro fundo do poço. A chave API vai ser comprometida, cara. Não faz isso. Outro exemplo. Você viu eu e o cachorro divulgando o K-Drop. Daí, você vai lá no Google e pesquisa pelo site. K-Drop. Bota lá no Google. O Google te dá as opções e você clica logo na primeira. Só que, na verdade, era um site falso com um link muito parecido com o original. O canalha vai lá e muda uma letrinha na maciota. Você nem percebe. E, às vezes, eles conseguem pagar anúncio pro Google, né, pra recomendar o site por primeiro. Ficar lá no patrocinado. Então, é o primeiro que aparece, tá ligado? Então, parece ser realmente o original. Você tá achando que tá entrando no K-Drop oficial, mas, na verdade, não tá. Pra você se prevenir disso, tem duas coisas que você pode fazer. Primeiro, só entra em sites confiáveis. Não cair nessa de site milagroso que tá dando skin de graça. Não entra em site muito novo que você nunca viu ninguém confiável divulgando. Só entra naquilo que você conhece e que você confia. E, segundo, até na hora de entrar nesses sites confiáveis, busque fazer isso por links de criadores que você confia. Você acredita se você quiser, mas eu não tô falando isso pra você clicar nos meus links, não. Até porque, na maioria dos casos, isso nem adianta. Afinal, o patrocinador só obtém resultado quando você, de fato, utiliza o site. Então, só clicar na maioria das vezes não muda em nada. Mas o ponto é, um criador que você confia, que tem um público legal, nunca vai deixar um link falso na descrição. Então, dessa maneira, você não cai naquele golpezinho que eu já te falei, né, do Google, de pesquisar pelo nome do site, de entrar pelo primeiro link e acabar entrando num site falso. Aqui, sim, eu aproveito de cantinho pra fazer uma divulgaçãozinha, um anúnciozinho como quem não quer nada. Eu quero recomendar pra vocês o único marketplace brasileiro. O lugar onde você pode comprar e vender suas skins de forma 100% confiável, sem medo nenhum, sem preocupação. O nome desse lugar é Dash Skins, patrocinadora desse canal há mais de um ano. E é aquilo que eu sempre falo e sempre vou ter orgulho de falar. Antes de ser patrocinado, eu era cliente dos caras. Então, se você quer ficar despreocupado, quer ter praticidade, confiança, possibilidade de vender suas skins por dinheiro real e a chance de comprar barata, Dash Skins é a resposta. O cupom Polix ainda te dá bonificação. O link tá aqui na descrição, link verdadeiro. Bom, agora vamos pra um ponto definitivo, mano. Polix, o golpe tá acontecendo comigo. Do nada veio o funcionário falso da Steam me chamar, minha conta sofreu modificações, tá chegando proposta de troca falsa. O que que eu faço nessa situação? O que o Stay deveria ter feito? Bora lá, o primeiro passo é pegar o seu celular. Daí você vai entrar no aplicativo da Steam. Entrando lá, você vai no canto superior direito, onde tá sua foto de perfil. Clica nela. Agora vai lá embaixo em detalhes da conta, você vai descer até chegar na aba segurança da conta, vai clicar ali em gerenciar Steam Guard. Aí aqui nessa página você vai descer e vai clicar naquele botão ali, desautorizar todos os dispositivos. Isso vai finalizar o login de todos os dispositivos que estão com acesso à sua conta, incluindo o seu próprio, tá ligado? O seu computador aqui vai deslogar. Mas o mais importante, vai deslogar na conta do invasor também. Depois de fazer essa desconexão, você vai vir aqui no aplicativo, vai entrar na sua conta, vai novamente ali naquela aba de segurança da conta, onde a gente foi. Só que dessa vez você vai clicar em alterar senha. Daí é só criar uma nova senha e realizar todo o processo de alteração. Depois dessa senha trocada, agora sim você tá pronto pra recuperar a sua chave API. Porque não adianta muito você resolver a questão da sua chave primeiro, se o hacker tem acesso à sua conta. Ele vai reivindicar a chave de novo. Beleza, então. Senha trocada, você vai entrar nesse site aqui, exatamente nesse, mano. SteamCommunity.com.dev.apik Esse daqui é um site oficial da Steam, que serve pra gente reivindicar a nossa chave API mesmo. Já tô aqui no site e ele vai mostrar a sua chave e também o seu nome do domínio. Você não mostra isso aqui pra ninguém, cara. Nenhum dos dois, nem a chave, nem o nome do domínio. Esse nome do domínio aqui serve basicamente pra você saber que sua chave não foi comprometida. Você bota o nome que você mesmo escolhe. Então, tipo, é o seu código pessoal, pode ser seu nome todo, o nome do seu cachorro, o nome do seu pai. E aí você sabe que sempre que você estiver nesse site aqui, né? Sempre que você entrar nesse site e tiver o nome do domínio que você colocou, sua chave API não tá comprometida. Então, se você entrar aqui nesse site e tiver um nome de domínio completamente esquisito, que você não se lembra de ter colocado, um negócio meio estranho, um negócio que você não reconhece, ou então que te deixa na dúvida, faz o processo de revogar sua chave API. Mas como a gente tá falando do caso do Stay, a chave dele tava comprometida. Então ele tinha que clicar aqui em revogar a minha chave da web API do Steam. Clica nesse botão, aí vai aparecer o aviso. Revogar sua chave API inutilizará qualquer aplicativo que a use. Essa ação não pode ser desfeita. Continuar mesmo assim? Ok. Aí você tem aqui a opção de criar uma nova chave. Você bota o nome de domínio como você quiser, como eu já disse. Aceita os termos e registra. Pronto. Ele vai pedir uma confirmação aqui no Steam Guard. Ou seja, só você com seu celular consegue, né, permitir essa ação. Vou clicar aqui em confirmar. Bacana, minha chave API tá renovada. Enfim, pessoal, é isso. Eu acho que esse vídeo já ficou enorme, mas não tem problema. Eu acho que é extremamente necessário. Tô fazendo esse conteúdo na esperança de poder ajudar alguém que, de repente, vai passar pela mesma situação que o Stay passou. Mais uma vez, sinto muito pelo Stay. Mas tá tranquilo, mano. Isso aí você recupera. O importante é a saúde, o importante é a vida. E tomara que num futuro próximo não exista essa parada de escão. Eu acho que é muito difícil, né? Mas tomara pelo menos que os casos sejam reduzidos a quase zero. Não esquece do seu like e da sua inscrição. Faz muita diferença pra esse canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.